Oi, Fernando e Rafaela! Bem-vindos! Beleza-lu-ga-do! Oi, Mauri! Boa na sua próxima voz de mulher! Muito obrigado pela audiência! Muito obrigado pelo carinho! Beijão pra todos vocês! E obrigado por seguir até amanhã vocês também curtindo lá, tá? Olha um beijo pra vocês! Beijão da Boana! Beijão da Boana! Beijão! Beijão papá! Beijão, tudo de bom! Obrigado!